Boizinho, o rei da bregadeira E dão ventura, tá batendo o paredão Vai que vai que vai que vai, vem que vem que vem que vem Mas isso é uma cachorrada Tutorial da putaria, vou te passar receita Congela o coração e taca fogo nas rabetas A escada vervesa, rege em paredão Lança foto no stories, tem chuva de reação Olhinho, foguinho, localização Olhinho, foguinho, localização É só tchucca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão É só tchucca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão É só tchucca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão É só tchutchuca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão Tem que respeitar É o criador, é o boizinho Esqueça tudo que eu tô com o professor do Devoche Só trabalhamos com hit, pá Mas isso é o macachurrada Tutorial da putaria, vou te passar receita Congela o coração e taca fogo nas rabetas A isca até perversa, bichete e paredão Lança fogo, dois tores, tem chuva de reação Olhinho, foguinho, localização Olhinho, foguinho, localização É só tchutchuca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão É só tchutchuca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão É só tchutchuca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão É só tchutchuca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão Os que batem forte no seu paredão Avisa que chegou com pressão Boyzinho, o rei da pegadeira E da aventura Mas isso é o macachurrada Urruhá Tchau, tchau